Eu ando pela rua, eu ando de short, eu sou livre. Você não coloca a cara na rua. Você está preso como todos eles lá. A sua liberdade acabou. 16 de fevereiro. E no dia 19, os 364 deputados consolidaram a prisão, confirmaram a prisão do deputado federal Daniel Silveira, rasgando, estuprando o artigo 53 da Constituição, que diz que os deputados e senadores são invioláveis por quaisquer opiniões, votos, palavras. Não alimente essa fera chamada Alexandre de Moraes. Hoje vocês aplaudem. Lembre-se, essa fera amanhã ou depois se virará contra vocês. Essa casa tem que fazer valer a sua grandeza. E conduzir um processo de pacificação desse país e de anistia, para que se retome o trabalho nesse país, o trabalho sério, o trabalho visando a prosperidade do país, e que não fique paralisado por processos de exceção, como nós estamos vivendo. Agora a casa tem que ser pressionada para poder votar o PL, para poder conceder anistia a todos os presos políticos. A palavra, o nosso grande deputado federal, Eder Mauro. E depois vamos ouvir o nosso Sebastião, está certo? Aniversariante de hoje, vai ter um bolinho. Bom. Sebastião Coelho. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentá-lo, coronel Meira, pelo grande evento. Cumprimentar todos na mesa, desembargador Sebastião. Cumprimentar todos que aqui estão presentes, inclusive aqueles que representam, aqueles que estão ainda presos, aqueles que sofreram, no dia 8 de janeiro e dias posteriores, por tudo que todo o Brasil assistiu, das mazelas causadas pela ditadura que se implantou nesse país. Nós não temos dúvida, e ouvindo a todos aqui, que o direcionamento é um só. Quando se fala nessa ditadura em quem comanda esse país, muito claro ficou de que o país hoje é comandado por um sistema. Não existe um presidente descondenado Lula, sentado numa cadeira presidencial, comandando esse país. Até porque nem como presidente ele consegue ser um gestor. Hoje no país está aí, Rio Grande do Sul, sofrendo o que está sofrendo, sem que ele tenha a capacidade de socorrer os irmãos do Rio Grande do Sul. Todos nós brasileiros e aqueles patriotas que aqui estão, sabem perfeitamente que lá atrás, quando os homens que fazem parte do sistema podre nesse país, viram os seus bolsos ameaçados e as suas liberdades ameaçadas porque roubavam o povo brasileiro, se reuniram, e aqui claramente sabemos, grandes lideranças, donos de partidos, donos de empresas de televisões, alguns empresários bandidos, e é claro, instituições que fazem parte de um dos poderes para que tirasse de dentro da cadeia um bandido para colocá-lo na mesa e na cadeira de presidente da República. Isso está claríssimo. Tão claro que a gente vê perfeitamente, e aqui, como eu vi colegas com receio de dizer que não falaria das urnas, vamos falar diferente? Não vamos falar das urnas, vamos falar que o nosso presidente, Jair Bolsonaro, coloca multidões na rua, coloca cara na rua, frequenta shopping, frequenta feira, e é respeitado por todos e amado por todos. Cadê os 60 milhões de votos e de eleitores do descondenado? Ninguém vê! E ele não consegue colocar a cara nem na porta da casa dele. E isso é um exemplo resumido do que se está vivendo na ditadura, montada por um sistema onde um fantoche que só faz viajar com a mulher, que é a reparadora dele, a tutora dele para levar para outros países, para cima e para baixo, e agora tentar comover o povo brasileiro botando um cachorro no colo, o povo brasileiro não vai aceitar. Eu estou aqui, senhor desembargador, apenas resumindo a questão de que o sistema é que manda nesse país. tiraram um bandido da cadeia e colocaram na mesa e na cadeira de presidente e para retirar um homem honesto que freou, que fechou a torneira daqueles que roubavam o país. Agora, falando da questão do 8 de janeiro, dos homens e mulheres que de forma inocente estão pagando ainda na cadeia, de pessoas que morreram na cadeia, eu quero dizer para cada um de vocês e eu ouvi atentamente a carta da jovem de 16 anos que está aqui, eu quero dizer como dois outros colegas aqui já falaram, Alexandre de Moraes, você perdeu, não foi desde agora não, desde lá de trás. E vou lhe dizer por quê. Eu, delegado Eder Mauro, lá do estado do Pará, eu ando nas feiras, eu vou em cinema, eu vou no shopping, eu vou na igreja, eu ando pela rua, eu ando de short, eu sou livre. Você não coloca a cara na rua, você está preso como todos eles lá, a sua liberdade acabou, você não pode ir num shopping, você não pode ir num cinema, você não pode ir em lugar nenhum deste Brasil. E eu vou lhe dizer, Alexandre, a não ser que você mande a Polícia Federal invadir a minha casa, onde lá você vai encontrar, os colegas da Polícia Federal vão encontrar, o delegado Eder Mauro, a esposa e um filho de 12 anos. Fora isso, só minhas armas, que são todas legalizadas perante a Polícia Federal, porém ser um policial que já sofri várias vezes atentado por traficantes que muitos colocam na rua e prendem inocentes como patriotas. A gente vê patriotas serem condenados por 17 anos quando se vê quando se vê a covardia de traficantes sendo soltos, inclusive com helicópteros, lanchas e dinheiro sendo devolvido. Nós, brasileiros, não vamos nos espantar, já foi dito aqui. Teve bandidos políticos que foram condenados há quase 500 anos e que hoje estão rindo do povo brasileiro. Vocês não se espantem se começarem a devolver o dinheiro que eles roubaram e devolveram para o país. Mas isso, como já foi dito por você, colega, começou lá de trás, quando aqui nessa casa 364 deputados se acovardaram e simplesmente fizeram com que Daniel Silveira, deputado federal, fosse para a cadeia. porque obedeceram, como já fora dito, ordem de donos de partido. Eu recebi essa ordem e eu disse comigo não, meu amigo. Eu vou pela minha consciência. O povo que me elegeu lá no estado do Pará pela parcela do meu estado, me elegeu porque acredita e pensa como eu. Eu não vim aqui para me acovardar e para me vender para donos de partido ou por cargo ou por emendas. eu não vou votar para botar Daniel na cadeia porque vocês querem. Eu vou pelo que eu penso e pelo que o povo me confiou a fazê-lo. E Daniel Silveira está na cadeia de forma covarde, assim como estão os patriotas, porque estavam com a bandeira no corpo, porque estavam com uma bíblia na mão. Enquanto os bandidos desse país estão assumindo cargos de ministro, estão assumindo cargos em outras diretorias e muitos deles rindo do povo brasileiro. Essa covardia, senhor presidente, não foi só da Câmara. Para mim, a maior covardia que existe em todos os três poderes é do Senado Federal. Para mim, o presidente do Senado Federal é o mais covarde brasileiro que existe na face da terra. Porque tem o poder de equilibrar os poderes, de fazer com que o judiciário que aí está não faça o que está fazendo, prendendo inocentes, botando na cadeia senhoras, homens, mães, pais, muitos que deveriam estar com a sua liberdade e com a sua família em sua casa. Por isso, eu quero aqui me dirigir a você que está me ouvindo aí. E eu sei que isso vai chegar lá. A minha casa está lá. É aberta a todos. a todos. Se entrar lá, serão recebidos. Se me levarem, vão levar um inocente, mais um inocente. E de forma absurda, de forma ditatorial e talvez até me tornando um preso político. Mas não me acovardarei perante o povo brasileiro jamais. E a luta vai continuar. Não quero que o meu filho de 12 anos, Faú, lá na frente venha. olhe para mim e diga, papai, por que o senhor se acovardou quando o senhor poderia ter falado? E eu aqui, meu filho, estou falando por você. Obrigado, gente. de debate. Quem é o dono do Brasil? É o povo. Como é que o povo exerce o seu controle do país? O povo exerce o controle do país através, usando o artigo primeiro da Constituição, parágrafo único, todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente no termo dessa Constituição. Nós não podemos reunir o povo toda semana para ouvir o que ele quer, quais são as ordens do povo. por isso que de quatro em quatro anos o povo diz quem vai falar por mim é o deputado tal, é o é o Faúr, é o deputado Meira, é o povo que determina quem vai falar por ele e quem é que vai decidir as regras que ele vai viver nesse país. Não é o Supremo. É o povo que decide. É o povo que cria a prerrogativa de que quem vai decidir sobre drogas não é o Supremo. É o Congresso Nacional e é em particular essa casa. A Câmara dos Deputados ela é a representação legítima do povo brasileiro em toda a sua grandeza. Na grandeza que ela tem. Porque aqui não tem voto jogado fora, aqui não tem voto majoritário. aqui todos são votos proporcionais e são eleitos pela legenda. Quem não elegeu o seu deputado pode estar elegendo indiretamente outro deputado. Não perde o voto. Voto majoritário, quem votou num pode ganhar, quem votou no outro pode perder. Então o voto só vale aquele que votou no que ganhou. aqui aqui é o poder real que existe no Brasil. O poder real não está fora dessa casa. Essa casa tem o poder real de comandar o país, de ditar as regras, de dizer o que quer, inclusive para os outros poderes. O presidente da república tem que tomar posse nessa casa. Senão ele não é presidente da república. Ele tem que ser aceito por essa casa quando ele toma posse. então nós temos que fazer valer esse direito, essa regra, que é a regra maior da constituição. Não tem nada mais importante da constituição que seja quem manda no país. E quem manda no país é essa casa. Pode ter defeitos, pode ter problemas com deputados, pode ter, mas é essa casa que tem que conduzir o processo democrático. Não vai ser nenhum outro poder que vai dizer que nós não podemos ser livres na internet. Que nós não podemos dizer o que nós pensamos na internet. Que se contrariar esses outros poderes vão dizer que é fake news. Quem é que diz o que é fake news? Quanta mentira nos contaram esses últimos anos, inclusive na pandemia. Quanta mentira nos contam hoje que interessa ao governo brasileiro, mas não interessa ao povo brasileiro. essa casa tem que fazer valer a sua grandeza e conduzir um processo de pacificação desse país e de anistia para que se retome o trabalho nesse país, o trabalho sério, o trabalho visando a prosperidade do país e que não fique paralisado por processos de exceção como nós estamos vivendo. essa casa tem essa responsabilidade, senhor Coronel Meira, e esse dia está servindo para a gente reforçar essa questão da prerrogativa e da prerrogativa a favor da liberdade e não da opressão. Essa medida a favor da liberdade de se dizer o que pensa, de se fazer, inclusive uma manifestação sem ser caracterizada como golpe. Então eu acho que nós temos que ter esse fazer valer isso e trabalhar aqui dentro dessa casa pela questão da anistia política e de fazer valer as regras legais que tem que ser respeitadas nesse país. Era isso que eu queria dizer, muito obrigado e estamos juntos nessa caminhada. Parabéns. Parabéns, nosso ministro Armaterra. Com a palavra Paulo Faria, advogado do ex-deputado para mim, deputado Daniel Silveira, que foi preso injustamente e preso por essa casa. Boa noite, senhor presidente, deputado coronel Meira, satisfação, boa noite a todos os demais deputados que eu cumprimento aqui, familiares, colegas advogados, parabéns à vossa excelência pelo aniversário. Eu queria dizer que estou aqui, conversei com a doutora Paola, que é a esposa do Daniel, ela ficou extremamente feliz, o Daniel acho que ainda não sabe, porque ela iria hoje para comunicá-lo e fala em nome dele e também dela e da sua família, ou seja, todos, todos são presos políticos. Daniel Silveira, ele foi, aliás, eu quero dizer para você o seguinte, o dia 8 de janeiro começou a ser engendrado no dia 16 de fevereiro de 2021. Por quê? Nesse dia, 364 parlamentares consolidaram a prisão do deputado federal, então, Daniel Silveira, no voto da, então, relatora, deputada Magna Mofato, do meu estado, mas depois ela veio a público para dizer que foi prometida, foi prometido que, foi negociado que o Daniel Silveira ia ficar preso só uma semana. É só um susto. Só um susto. Um susto que dura, que agora se converteu em 8 anos e 9 meses por crime de opinião que não existe, pelo menos até então, deputado, eu não conheço, se alguém puder me dizer aonde que está esse crime. Então, nesse dia, que foi dia 19 de fevereiro, o dia do início desse ato do 8 de janeiro começou a ser perpetrado dia 16 de fevereiro. E no dia 19, os 364 deputados consolidaram a prisão, confirmaram a prisão do deputado federal, Daniel Silveira, rasgando, estuprando o artigo 53 da Constituição que diz que os deputados e senadores são invioláveis por quaisquer opiniões, votos, palavras. Ele estava, apesar de, e aqui eu não estou concordando com as falas, e o próprio deputado pediu desculpas depois pelo excesso, mas não era e nunca foi motivo de prisão. Motivo de prisão, por exemplo, por ele ter imaginado que um ministro da Suprema Corte estaria sendo surrado na rua com um gato morto até que ele measse. Então, essa foi uma das justificativas da prisão, que ele utilizou a ironia, a metáfora, e foi preso por isso. Então, Daniel Silveira é o início dos atos do 8 de janeiro, foi ali que começou, porque o sistema pensou o seguinte, se eu posso prender um deputado federal que tem imunidade formal e material que está no artigo 53 da Constituição, eu posso prender qualquer pessoa, eu posso prender um advogado. Eu, em diversas ocasiões, eu fui ameaçado pelo ministro nas decisões, eu fui multado porque, supostamente, eu abusei do direito de recorrer, algo que no direito penal, o colega Caivano sabe que no direito penal não existe limites, não existe. Então, isso que aconteceu com o deputado federal Daniel Silveira foi o início dos 8 de janeiro. Então, a tortura, Daniel Silveira está sendo torturado como todos os demais prisioneiros políticos do Estado, todos estão sofrendo a tortura. Eu não estou dizendo isso, basta ler a lei 9455 de 97, que está escrito lá o que é tortura. É exatamente isso que está acontecendo com todas essas pessoas, com o coronel Naime, com o Osvaldo Eustáquio, com o Alando Santos, com o Daniel Silveira, com o padeiro, o pipoqueiro, todos estão sofrendo tortura. E o maior torturador hoje, no Brasil, chama-se Alexandre de Moraes. Ele não tem limites. Então, presidente, eu queria, com essas palavras, dizer que nós vamos continuar lutando pela liberdade do nosso país. Não vão nos calar. A liberdade é algo que não negociamos. E nós, juntos, povo, que é o povo que faz essa casa, presidente, todo mundo aqui tem que entender, o presidente Arthur Lira tem que entender, não foi como ele fez lá atrás que ele negociou a prisão do Daniel Silveira com o Alexandre de Moraes. Isso foi denunciado, o próprio deputado Otônio, em depoimento, sob juramento, afirmou que a casa foi pressionada. Agora a casa tem que ser pressionada para poder votar o PL, para poder conceder anistia a todos os presos políticos. Isso é o mínimo que a casa pode fazer para poder tentar apagar os 364 traidores da pátria que votaram pela prisão do Daniel Silveira. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo Faria e leve para o nosso amigo Daniel Silveira um abraço e diga que nós estamos aqui vigilantes e atentos e lutando. A gente não vai desistir. rapidamente eu queria passar a palavra para um amigo e irmão de Pernambuco que veio exatamente para essa audiência o deputado de Estado Abimael Santos. Abimael com a palavra ele tem compromisso e vai ter que viajar. Boa noite. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar aqui o nosso presidente Coronel Meira Sebastião Coelho que acompanha sua luta árdua lá de Pernambuco. Quero ser breve aqui na minha fala pois estamos dentro se vocês estão aqui dentro do furacão a gente em Pernambuco moramos onde o furacão do mal saiu. É em Pernambuco. A princípio eu peço perdão a todos os brasileiros por nosso Pernambuco ter parido uma aima seca que é o ex-presidiário e hoje presidente. Digo isso em nome dos cidadãos de bem e os que já estão acordados. porque nós temos pernambucanos ainda dispersos pernambucanos que ainda não entenderam o mal que o Lula faz ao Brasil. Não só ele mas como a esquerda e quero deixar um recado aqui para a esquerda do Brasil não alimente essa fera chamada Alexandre Moraes. Hoje vocês aplaudem lembre-se essa fera amanhã ou depois se virará contra vocês porque é assim que as feras agem quando a gente alimenta e fica torcendo porque ele está atingindo o nosso adversário tirando direitos constitucionais do parlamento hoje a esquerda brasileira aplaude mas vocês sabem no íntimo da sua alma que daqui uns dias essa fera volta contra você porque ela fica enraivada e perde o controle e ela se virará contra vocês fizeram uma burrice muito grande quando prenderam Daniel Silveira abriram a lacuna e um precedente que vocês não sabem onde isso vai parar e nós que estamos aqui estamos aqui na trincheira preservando não só a nossa liberdade não quem pensa igual a gente inclusive estamos torcendo e lutando pela liberdade de vocês que pensa diferente de nós que hoje estão aplaudindo a fera e que Elon Musk disse que a fera tem o Lula na coleira lembre-se essa fera virará-se contra vocês está na hora da gente continuar lutando e quero dizer para vocês que nós estamos onde o furacão nasceu essa é a nossa missão em Pernambuco acordar os pernambucanos que ainda estão dispersos essa é a minha missão em Pernambuco e sei que a missão de vocês aqui é árdua tanto quanto a nossa mas segura a batuta de cá que nós vamos segurar a batuta de lá lá em Pernambuco e venceremos essa guerra mais cedo ou mais tarde está aqui o nosso representante Coronel Meira pernambucano da gema nato e eu quero parabenizá-lo por ter feito isso cabra macho desassombrado como a gente chama lá no interior porque quem não entende lá em Pernambuco o homem que é desassombrado é conhecido como o homem que nasceu antes do medo quando nós nascemos o medo vem depois então a gente tem assombração que nos atrapalha Deus abençoe vocês com a palavra com a palavra com a palavra